Música Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga estão realizando as obras de pavimentação. As ações e recursos, o plano de enfrentamento à estiagem e mais. Igreja é assaltada durante Miss Online. Essas e outras notícias você acompanha aqui, na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao Vale News desta quinta-feira. Eu sou a Jordana Eult, te faço companhia até as 21 horas aqui na Vale TV. A gente começa falando do presidente, que em uma transmissão feita através das redes sociais, o Jair Bolsonaro confirmou o seu segundo resultado positivo para a Covid-19. Ele que foi diagnosticado com o coronavírus no último dia 7 e desde então tem anunciado o seu tratamento com o uso de droxicloroquina. Bom dia a todos vocês. Graças a Deus, estou muito bem. Fui medicado desde o início com a droxicloroquina. Uma recomendação médica para isso. Senti melhora logo no segundo dia. Ou melhor, no dia seguinte, não tive nenhum sintoma forte, uma febre pequena na segunda-feira retrasada, 38 graus, um pouco de cansaço, umas dores musculares e no resto tudo bem. Então, coincidência ou não, sabemos que não tem nenhuma comprovação científica, mas deu certo comigo. Muitos médicos dizem que a droxicloroquina funciona, não estou fazendo uma campanha com medicamentos, afinal de contas, o custo é baratinho. Fiz exame ontem à noite, ou melhor, ontem de manhã fiz o exame, à noite deu resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Então, espero que nos próximos dias faça um novo exame e se Deus quiser dar tudo certo para a gente voltar logo à atividade. A equipe técnica do Ministério da Saúde atualizou os dados e as ações de enfrentamento à pandemia aqui no Brasil. A pandemia do coronavírus através de uma coletiva no dia de ontem no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar alguns trechinhos muito importantes. Esse ministério tem feito, sim, nos últimos meses, um esforço imenso para dar aos profissionais da ponta capacidade para o manejo clínico dos seus pacientes. Então, ao contrário do que você fala, acho que sim, o país é um grande exemplo de combate no mundo à doença. Pela quantidade de aparelhos de respiradores que foram distribuídos, pela quantidade de leitos de UTIs que foram habilitados no país inteiro, pela quantidade de verbas que foram disponibilizadas para os gestores na ponta, tanto gestores estaduais quanto gestores municipais, pela disponibilidade de medicações de intubação de anestésicos e sedativos. Então, o número de óbitos, infelizmente, é alto, mas gradativamente, nas últimas semanas, a gente verificou, tem verificado que o número de óbitos tem se mantido relativamente constante. Então, e isso se mantém por conta do esforço que tem sido feito, tanto no diagnóstico, no tratamento precoce, porque, na verdade, você só tem o óbito quando o paciente evolui para a fase mais crítica da doença, que é quando ele tem a síndrome respiratória aguda grave. O governador do nosso estado, Eduardo Leite, participou por videoconferência do anúncio de ações e recursos do plano de estiagem para o enfrentamento à estiagem. No total, serão mais de 55 milhões destinados à perforação de poços, construção de açudes e também pagamento de horas máquinas para a recuperação de estradas gaúchas. O governo do estado anunciou, por uma videoconferência, a destinação de recursos para o plano de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul e também para minimizar os efeitos da seca que atingiu os agricultores gaúchos entre o ano passado e o início deste ano. O investimento será de mais de 55 milhões de reais para a perforação de poços, construção de açudes e pagamento de horas máquinas para a realização das obras. Os recursos são resultado de um trabalho em conjunto do governo do estado com a bancada federal gaúcha, a Assembleia Legislativa e o governo federal. Todo mundo a favor, então, é o governo do Sul unido para diminuir o sacrifício causado pela seca e nos prevenindo para as futuras secas que podem atingir o estado do Rio Grande do Sul. Todos os municípios com decreto de emergência terão no mínimo um poço. 102 municípios terão 10 açudes, cada município. E outros 53 municípios receberão horas máquinas. É um futuro trabalho coletivo. Todas as definições dos municípios seguiram critérios técnicos, ou da defesa civil, ou da imateria, ou também do levantamento da situação financeira que cada município apresenta. O governador destacou que outras medidas vêm sendo tomadas para reduzir os prejuízos dos produtores nos últimos períodos de seca. Dentro das possibilidades do governo, nós tomamos ações como a prorrogação do prazo para o pagamento de financiamentos do FEAPER e do FUNTERRA, a ampliação do prazo do programa de sementes forrageiras, a perfuração de poços em diversas regiões, a criação da Câmara Temática de Irrigação, o aumento no subsídio do programa Troca-Troca, a safra 2019-2020, a anistia para o safrinha, beneficiando 52 mil agricultores familiares, entre outras medidas. Então, estamos ao máximo buscando mitigar os efeitos e os prejuízos desta estiagem. Estamos juntos trabalhando para viabilizar meios de prevenção e de já antecipação de cuidados em relação a futuras estiagens. A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti, esteve fiscalizando uma das obras de macrodrenagem. O trabalho está sendo realizado para minimizar os alagamentos na cidade. Olá pessoal, eu estou aqui na Rua China, verificando mais uma das nossas obras de macrodrenagem. Eu andei pela cidade toda porque nós fizemos várias obras que são isto aqui, em Terracano, é obra, mas são obras importantíssimas na cidade para evitar as inundações e os alagamentos, coisas que nós vivemos constantemente na cidade. Nós tínhamos muitos problemas e, graças a Deus, vários pontos nós conseguimos resolver. Muitos gestores não gostam de enterrar cano, mas ele é importante, é preciso resolver. São as pessoas, imagine a sua casa sendo invadida por água há anos e anos e anos. Aqui na Rua China, acho que são mais de 20 anos de problema com alagamentos. Bem, esta é uma obra importante, nós fizemos em vários pontos da cidade. Lógico que é diferente de uma enchente, enchente é quando o rio transborda. Aí é um outro tipo de problema que também precisa ser enfrentado ao longo dos anos. Enchentes a gente precisa também resolver com obras importantes. E é isso aí. Então nós temos aí macrodrenagem na Rondônia, aqui na Rua China, no bairro industrial, na área central, vários pontos da cidade em que se resolveu o problema de tantas inundações. Muito obrigada. Novo Hamburgo confirmou no dia de ontem mais 41 novos casos de coronavírus e também perdemos mais 4 hamburguenses na luta contra a Covid-19. Bom, Novo Hamburgo confirmou hoje 41 novos casos de coronavírus. Infelizmente, registramos mais 4 mortes, mais 4 óbitos de hamburguenses que perderam aí essa luta para a Covid-19. São duas senhoras de 61 e 70 anos e dois senhores de 63 e 69 anos. Aos familiares e amigos, aqui os nossos sentimentos. Vamos agora aos números referentes aos exames realizados em moradores da cidade. Desde o início da pandemia já foram testados 7.501 pacientes. 1.586 casos foram confirmados, positivos, para a Covid-19, incluindo aí 60 óbitos e 800 hamburguenses já se recuperaram do coronavírus. 95 casos estão entre os suspeitos neste momento. Desde o dia 20 de março, quando o centro começou a funcionar, 3.633 atendimentos já foram feitos. 1.767 hamburguenses foram encaminhados para isolamento domiciliar, 66 estão internados e 25 na UTI. O Brasil também passou a marca no dia de ontem de mais 75 mil mortes por coronavírus. Todos os dias a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo divulga um relatório da Covid-19. Este que a gente está vendo. Os dados são computados da zero hora até a meia-noite do dia anterior. Sua divulgação ocorre diariamente às 9 horas. O centro de triagem tem então 41 internações clínicas e 24 pacientes internados na UTI, totalizando 65 internados por Covid-19 aqui em Novo Hamburgo. Na hora de Novo Hamburgo, a São Leopoldo, o programa Papo de Verdade com o prefeito Tarivanazzi teve temas ontem, na live de ontem, como o kit Covid, as obras, saúde e também o decreto municipal. O presidente também... O presidente não, o prefeito, também respondeu algumas dúvidas da comunidade. Nós temos hoje, para tu ter uma ideia, 20 leitos Covid já. Temos 10 lá. E agora tem 6 leitos Covid prontinho e eu não posso usar, porque eu não tenho profissionais para botar ali. Então, eu tenho estrutura e não tenho médico, não tenho os profissionais para montar uma equipe. Já fizemos edital, agora se inscreveram alguns profissionais, já procuramos universidades, já procuramos sindicatos, já procuramos empresas que prestam serviço. E, de fato, nós vivemos um momento muito tensionado, muito difícil. Nós vamos chamar para... Vamos flexibilizar, talvez, a partir de sexta para segunda, um pouco o comércio. Nós estamos construindo e nós vamos flexibilizar, porque eu acho que isso vai ajudar. Mas vai ter que ter um compromisso. Qual é o compromisso que nós estamos pensando alto aqui? Nós vamos aumentar a testagem no centro de mobilização, por exemplo, no trem. Nós vamos fazer com que os empresários comerciantes possam testar os seus funcionários de 15 em 15 dias, testar 10% dos funcionários. Nós vamos fazer com que as pessoas... É o que nós estamos pensando, junto com o CDL, com o CIN de loja e com a CISTE. Isso nós estamos construindo junto, desde a semana passada. E, na sexta, devemos anunciar um pacote muito interessante. E nós queremos flexibilizar, mas não queremos mais fechar. Nós queremos flexibilizar. A ideia é que, a partir de segunda-feira, a gente amplia um pouquinho isso, melhore isso, desde que a gente construa esse protocolo, que nós possamos respeitar e possamos ter o controle, sem correr nenhum risco, de ter uma tragédia humanitária na nossa cidade. Que isso nós não vamos abrir mão, de cuidar da vida da população. Pizzas, refrigerantes e muito carinho aos profissionais de saúde que trabalham no Hospital Centenário de São Leopoldo, que trabalham incansavelmente na linha de frente no combate à Covid-19. O Grupo de Ação Mulher Trabalhista, do PDT, entregou lanches para os funcionários em agradecimento à dedicação e esforço nesse momento tão delicado que enfrentam. Um ato de carinho aos que estão na linha de frente. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo e a gente continua falando mais um pouquinho de São Leopoldo, prefeito da cidade de Vanase, vistoriou mais uma obra de pavimentação no bairro Campestre. Além da pavimentação, será instalado um sistema de drenagem pluvial. O calçamento é feito em blocos intervalados de concreto, trazendo mobilidade e valorizando os imóveis locais. A gente fica muito feliz porque para quem morou em ruas sem calçamento que nem eu ali na Campina por muitos anos, sabe o que significa um calçamento na frente da casa da gente para acabar com a poeira, com o barro, com a tristeza que é sair de casa. E a gente tem muitas conquistas. Isso é fruto do trabalho, da dedicação, mas também da luta do povo. Porque se esse povo aqui não tivesse organizado, lutado e pressionado a prefeitura para fazer, talvez a gente não tinha que ser lembrado. Então a gente fica feliz, com muita alegria, de poder ver hoje 200 ruas da cidade de São Leopoldo sendo calçada, rapaz, 200 ruas. Se tu chega nas ruas, que nem na Santa Marta, ou aqui mesmo, nesse bairro todo, nós temos asfalto de calção em todas as ruas, fora que já fizemos, as pessoas estão comprando tijolo, comprando areia, comprando pedra para fazer a sua calçada, para pintar a sua casa, mudando janela, fazendo cerca. Isso vai movimentando a madeireira do bairro, vai movimentando o mercado do bairro, isso vai movimentando a economia, está gerando emprego para as pessoas. Então, numa época de crise, o poder público, tanto o municipal, o estadual, o federal, precisa fazer investimento, não adianta se esconder, achando que não é com ele. Não, o problema de resolver o problema econômico é um problema das gestões públicas, e nós temos que fazer a nossa parte, fazendo investimento em infraestrutura, também buscando captar recursos para financiar o pequeno e microempreendedor. É disso que nós estamos falando. Então, isso enche ainda de orgulho, mostra que a nossa fala é uma fala concreta, uma fala objetiva, uma fala com materialidade, não é uma fala apenas dizendo o que vai fazer. Não, nós estamos fazendo, estamos cumprindo aquilo que a gente assumiu de compromisso. Enquanto celebrava a missa das 19 horas, o padre Ramiro Minkato, paróquo da Igreja do Fião, no centro de São Leopoldo, e mais quatro pessoas que ajudavam nessa celebração, foram surpreendidos por um assalto. Conforme a Brigada Militar, dois indivíduos invadiram a igreja, fizeram menção de estarem armados, mas ninguém viu as armas, e os bandidos acabaram levando, então, dois celulares de fiéis e a chave de um veículo. O padre pediu ajuda ao vivo, como é a forma que vem sendo transmitida às missas. Toca o alarme aí, toca o alarme. Toca o alarme. Toca o alarme. Tem a polícia aqui fora. Pessoal, manda a polícia aqui para a igreja, estamos sendo assaltados durante a missa. A Prefeitura de Sapiranga trabalha com a maior intensidade para reverter a condição em que se encontra um setor do comércio devido à crise do coronavírus, interferindo nos rumos econômicos da cidade. Para tentar reverter, então, essa situação da bandeira vermelha do distanciamento controlado, a administração municipal realiza ações preventivas e de combate à disseminação do vírus para sair da situação o mais rápido possível. Logo depois da manifestação do senhor governador Eduardo Leite nos mantendo na bandeira vermelha, já entramos logo às 18 horas do dia 10 desse mês, com o recurso, pedindo, então, que flexibilizasse o atendimento restrito do comércio, obviamente, seguindo e mantendo as normas e exigências da saúde, no que fomos agraciados, então, com o entendimento do senhor governador, porque compramos mais três leitos de UTI do Hospital de Sapiranga por dois meses, e assim ele entendeu que Sapiranga, a administração, está fazendo a sua parte. Portanto, vamos fazer novamente esse pedido para que flexibilize, então, a parte dos restaurantes que já estão sendo bastante prejudicados. Deixar bem claro que a administração está sensibilizada com isto, entende a preocupação de todos esses segmentos da sociedade que estão sendo prejudicados, mas também não podemos passar por cima de um decreto do senhor governador. Inaugurada uma das maiores conquistas dos últimos anos do Hospital de Sapiranga, a nova UTI adulto. A unidade inicialmente será UTI de isolamento com oito leitos específicos para pacientes em isolamento de Covid-19. Os outros sete leitos de UTI convencional, por enquanto, permanecerão na antiga área. E passada a pandemia, seguirão em funcionamento, então, para a nova estrutura. Muito moderna e adequada à legislação vigente, os leitos são todos individualizados, proporcionando maior conforto e segurança aos pacientes. Um dos grandes diferenciais da nova UTI é o sistema de climatização e da renovação de ar, além de dois leitos de isolamento respiratório que contam com a anticâmara e pressão negativa, essencial para o tratamento de doenças e de transmissão respiratórias. O funcionamento da nova UTI, neste momento, auxiliará muito a superar a necessidade de leitos para pacientes com síndromes respiratórias e também com a Covid-19. Ainda falando lá de Sapiranga, obras de recapiamento, alargamento e drenagem estão acontecendo na Rua Presidente Kennedy, entre a Avenida Flamingos e a Rua Porto Palmeira, em Sapiranga. As obras de recapiamento da Avenida Flamingos, além das obras importantes da Rua Elislergina, entre outras, de capamento asfáltico, bloquete de concreto e pedra irregular estão sendo realizadas em diversos pontos da cidade. A cada ano de trabalho, a Administração Municipal projeta uma nova etapa de intervenções importantes para a Cidade das Rosas. Então, aqui, estamos reunidos para estarmos apresentando, então, para a comunidade, o início desta obra. Então, com a Presidente Kennedy, nós estamos tratando ela, primeiramente, na questão da drenagem, na questão da terraplanagem, ou seja, nós estamos fazendo a questão técnica em primeiro lugar, estamos fazendo, primeiro, a abertura do valo, fazendo toda a parte de nivelamento para que essa população chegue lá na Presidente Kennedy, lá entre a Flamingos e a Rua Porto Palmeira, para que lá, posteriormente, possamos, então, fazer o recapiamento, o alargamento e terminar com aquele problema que é crônico e que nós, desde o início da Administração, foi dito que faríamos e estamos, agora, então, iniciando. Além da Kennedy, nós vamos fazer também a Avenida Flamingos, aqui no bairro Floresta, todo o capiamento asfáltico dela e, também, uma obra muito importante, que é a Rua Elis Regina, né, Prefeito? Que faz parte desse pacote e que nós vamos, então, fazer a abertura dela ao lado da Escola Floresta, chegando até a Rua Ernesto Antônio de Paula, tendo, para essa população deste bairro e, também, aqui, da questão da população ribeirinha do Rio de Sinos, que tem outro acesso à cidade, a não ser pela Presidente Kennedy. Ou seja, estamos tratando de uma questão de mobilidade, também. Era isso. Estamos aqui, junto, com o Presidente da Câmara, o representante Zimar Machado e a vereadora Olivia. Eles são testemunhos que a nossa Administração prometeu. Só que não podemos fazer as coisas pela metade, porque a cara da nossa Administração é entregar as obras completas e que durem por muitos anos. Então, está aí uma promessa da Administração que começa agora, nesse momento. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, atualizou a população sobre as ações e sobre a situação da pandemia através da famosa e já tradicional LIFE. Chegou lá no dia 10 de abril, então, com uma demanda de 43 leitos, que a gente conseguiu manter por dois meses, dois meses e meio estabilizado, que nos levou a várias diminuições das restrições, de forma paulatina e gradual, sempre acompanhando. Cada medida leva, em média, 15 dias para a gente poder fazer a medição final na demanda de leitos por UTI, até que o vírus incube na população, nas pessoas, no corpo humano e apresente seus sintomas. Isso acaba levando em torno de duas semanas. Então, cada decisão, seja ela mais restritiva ou menos restritiva, os seus efeitos pequenos, médios, grandes ou nulos, eles devem ser medidos a cada duas semanas. E a gente tinha a projeção que iria atingir os 255 leitos, que era a segunda etapa desse planejamento, que estava pronto já em março. E a gente hoje já tem 235 leitos confirmados e mais 37 leitos ocupados com suspeitos. Uma boa parte será confirmada, outras não, mas esses leitos também, de suspeitos, tem que ter um isolamento específico. Regis de Souza, de 57 anos, depois de oito dias internados na área Covid-19 do Hospital Centenário, está recuperado. O policial aposentado bateu o sino da vitória ao receber a alta médica e destacou. Agora é vida nova. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Aburgo de hoje, se possível. Fiquem em casa, mas se forem sair, não esqueçam as máscaras. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho